E cientistas advertem que o aquecimento global tem uma consequência ainda pouco conhecida. Já existem zonas mortas nos oceanos do planeta Terra. Pois é, e o pior, elas estão crescendo. Vejam agora. Um estudo recente aponta que o avanço do aquecimento global acelera a criação e aumenta o tamanho de zonas hipóxicas, ou zonas mortas, no Oceano Pacífico. Basicamente, uma zona hipóxica é registrada quando especialistas em vida oceânica identificam uma queda grande e brusca dos níveis de oxigênio da água. Isso faz com que a vida animal mais móvel fuja da área, ao passo que animais e organismos fixos ou de movimentação lenta morram sufocados, tornando a região virtualmente inabitável. O pesquisador da Universidade do Oregon, Francis Chan, afirma que esses eventos de alteração marítima estão ficando cada vez mais frequentes e as evidências apontam para o aquecimento global como um fator de causa. A explicação para isso está na química básica. Quanto mais quente for a água, menos oxigênio é dissolvido. Chan disse que ainda não é possível saber quais serão os efeitos de longo prazo do aquecimento global, mas afirma que ele vai criar uma zona morta atrás da outra, e todas crescendo em tamanho. Em um cenário onde a temperatura da Terra não para de aumentar, a situação é muito preocupante. E ainda trabalhando incansavelmente em Marte, o rover Curiosity enviou uma imagem que faz jus ao nome. Ele fotografou uma curiosa formação rochosa que desafia a gravidade e vem intrigando e divertindo os cientistas da NASA. Vejam agora. O rover Curiosity estava explorando a cratera Gale em Marte, quando se deparou com uma formação rochosa bem curiosa, um pequeno arco de 16,5 cm. A julgar pelo formato, ele poderia vir abaixo apenas com um vento mais forte, mas ele se mantém firme na estrutura montanhosa onde foi encontrado. O fato gerou comentários bem-humorados entre os cientistas que pilotam o rover aqui na Terra. Alguns definiram a formação como caprichosa. Isso porque a cratera Gale é conhecida por ser uma área amplamente afetada por ventos fortes que levantam um alto volume de poeira e outras partículas. Outros enxergaram uma cobra. Alguns viram chifres. E outros veem uma cepa de DNA. Mas os mais sérios consideram que a estrutura é um excelente mosaico edificado pela erosão diferencial nas rochas alteradas. E você? O que você enxerga? Música 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 Tchau, tchau.